E Fala Pessoal, tudo bem? Gente, mais um vídeo então Me diga esse like e se inscreva no canal, gente Eu acho que vou postar um vídeo aí Mostrando tipo um especial aí Não vai ter som, tá? No finalzinho eu tento falar com som Só que minha voz não saiu Só no finalzinho que o vídeo lá Ele tipo É um especial assim De recortação Recortação da autorização Que eu mostro o Fulcão Eu mostro a cidade sendo destruída A nova cidade Então gente Esse vídeo aqui Eu vim mostrar duas Eu vim mostrar as coisas aqui Quem perdeu Vai no servidor VIP Eu vou deixar Servidores VIP aí Na descrição do vídeo Vocês entram no servidor Só pode ter você Tá? Daí você consegue ver tudo de novo Tá? Se vocês viram meu vídeo aí E esse spoiler aqui Você consegue ele com essa caixa aqui Roxa, tá? Você consegue ele Vai dar 2 bilhões E eu gostei dessa ambulância E muitas pessoas não sabem Eu acho que eu sou o primeiro youtuber Eu acho que é até BR Ó, tá vendo a porta? Você entra assim, né? Certo? E não abre a porta Se você vir aqui Apertar G A porta ela abre, tá? Muita pessoa não sabe disso Só que não é que o G Ele funciona Tipo, o G aqui Ali é uma corda Só que ele Funciona em outros carros, tá? Não é só tipo nesse E o G aqui é a porta O F é a sirene Mesmo que você é equiminoso Você consegue ter a sirene Parece O L é a luz O H é a buzeira O Q O Shift O V Seu carro está lá E eu acho que essa passagem aqui Não tinha antes Essa daqui, ó E vocês sabem que faz tempo Que o Choco tinha o break E aí eu lembro Que não tinha Eu acho que eles colocam isso Na correção Na transição de bugs E eu gostei desse carro Olha como que ele tá Vamos só ver aí Tinha duas pessoas no servidor Um delas é Esqueci o nome Então, ó Eu gostei da minha ambulância Só te dar um spoiler ali Tô com 309 inscritos Spoiler é 400 Tá Só ver aí O Thiago Gomes E o Tom É MR Tom Então, gente O F é que só foi isso Falando que você consegue Esse spoiler aqui Apir nessas caixas aqui Roxa E Apertando E G Você consegue apir a porta Tá, ó Fazendo de novo, ó G Então, gente Vocês podem ver Minha roupa médico Porque agora eu sou médico, mano Então Tem com você Bastante Machínimas História Bem legal Então, gente Eu vou deixar o vídeo por aqui Também aqui se vocês gostam Agradeço a like Se inscreva no canal Os vídeos são É São uns avisos Que eu te consagro spoiler Pela caixa roxa Apertando G Abre a porta E Se você quiser ver a atualização de novo Olhem servidores VIPs Eu vou deixar alguns aí na descrição Só que só pode ter você, tá? Você ou seu amigo Só que vocês pensam em entrar ao mesmo tempo E, gente Se você sair do servidor E entrar de novo Vai acontecer tudo de novo Só que o Azimu Ele vai deixar isso daqui Uns mais dois dias Acho que até no sábado Ele vai deixar isso, tá? Se não Você vai entrar no jogo Você vai ter que esperar É Ver aqui E aqui é laranja Pois abogado, né? E aí, gente O meu vídeo foi isso Mas se você tem gostado Deixe o like Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E tchau Fui!